Olá gente, tudo bem? Estamos de volta, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba e a gente faz sempre essas pesquisas para trazer aqui para o canal histórias incríveis sobre pessoas conhecidas, desconhecidas, cidades, guerras, conflitos, tudo sobre a história do Espírito Santo desde a fundação lá no século XVI, a gente está sempre historiando, pesquisando e trazendo essas histórias incríveis essa por exemplo, que a gente vai falar sobre a quinta regata da cidade de Vitória, que aconteceu em 1953 história do iatismo capixaba, que sempre foi vitorioso, sempre foi importante, até hoje, até hoje é Vitória tem uma vocação natural, geográfica, incrível, para provas de iatismo, surf, todos os tipos de provas náuticas então a gente sempre teve esse protagonismo nacional, internacional, olímpico e tudo começou com o remo lá atrás, a natação, o water polo, polo aquático, foi muito famoso nos anos 1920, 30 essas provas de natação que aconteciam entre o Saldanha da Gama e a Prainha em Vila Velha acontecia a prova de natação direta ali pelo canal da Bahia lá no Saldanha era muito importante, tinha a piscina do Saldanha também, a piscina que ficava pertinho do mar ali, o pessoal nadava ali junto com os remadores e tudo em frente ao Penedo, incrível né ali do lado do Saldanha da Gama, a esquerda, tem o Penedo de frente, a esquerda tinha uma prainha ali nos anos 20, 30, 40, depois foi aterrado e foram feitas ali as rampas para descer com os barcos, com os esquifes, os 8, 4 ali na Bahia mas Vitória sempre teve essa vocação, aí tem o Iat Club que foi inaugurado nos anos 40 e aí Vitória realmente deslanchou em provas nacionais que deram nas famosas provas do Hollywood dos anos 80 que foram incríveis, Vitória realmente bombou nessa época tinha uma vela Água Viva que foi gravada, parte gravada aqui na Enseada Azul em Guarapari na Aldeia da Praia em Guarapari, ali eu conheci o Sérgio Malando lá, conheci o Cadu Moliterno naquela época, eu frequentava a Aldeia da Praia, conheci o André de Biasi que era da família do Pietrângelo, né foi incrível aquela época nos anos 80, inicinho dos anos 80 e tinha muita prova náutica e tudo então realmente foi incrível mesmo, né e essa matéria aqui do jornal Folha do Povo, né deixa eu ver a data, tem duas matérias do dia 10 de setembro, quinta-feira, 1953, incrível, né como sempre, a matéria escrita pelo Adam Emil, né deixa eu ver como é que começa a matéria, gente olha lá, quinta regata, taça de vitória venceram os argentinos as duas primeiras provas, né aí tá aqui, começa assim onde está o pau de palanque? já coloquei aí dentro e o remo? você sabe bem que faz parte do equipamento se a gente sair com equipamento incompleto pode ser até desclassificado e aí o pau come, né ali são os esquifes, não, esquifes não ali é a Robcat, Robcat 14, perdão termina logo de colocar o cabo da buja porque já estão dando sinal para colocar os barcos na água e nós estamos ficando por último os demais já desceram não aperte muito os estais a técnica agora é correr com eles quase soltos e tal são gírias, né, da vela, né esses eram os comentários que se ouviam minutos antes da largada durante a preparação das três provas internacionais da regata Taça de Vitória internacional, tá aberto e internacional podia-se perfeitamente notar que muitos concorrentes estavam nervosos porém confiantes em um bom resultado argentinos, capixabas, paulistas, pernambucanos ali se encontravam dando os últimos retoques em seus barcos confiando neles em seus conhecimentos técnicos também as provas nessa época já saiam lá do Iate Clube do Espírito Santo na Praia do Canto, né gente os últimos barcos foram sendo empurrados para a água a bandeira branca foi içada faltavam dez minutos para a partida o texto é bom, né o texto do Adan Emil ele foi diretor da Rádio Espírito Santo também radialista, jornalista, né os barcos davam bordejos rasos pelas proximidades da lancha da comissão de regatas aguardando o lançamento da bandeira azul cinco minutos antes da partida a bandeira branca, né ele fala, a branca desceu dando lugar a do mastro azul a bandeira no mastro azul perdão, a bandeira azul no mastro os barcos continuavam dando seus bordos próximos à linha de partida e finalmente foi dada a bandeira azul foi arriada a bandeira azul dando a largada 30 segundos para a largada da sensacional prova náutica Taça Cidade de Vitória de 1953 um agudo silvo partiu nos ares e era o sinal da largada poucos minutos após a partida ocorreu o primeiro e único acidente na Taça de Vitória o barco Simun do Iate Clube do Espírito Santo cedido ao argentino Júlio Lagos o que aconteceu com ele, hein que tinha como proeiro o jovem Evelyn Burns partiu dos estais da proa e uma peça do leme que o impediu de continuar a prova o barco quebrou, né infelizmente aí gente, isso aqui não é hobby cat não, né isso é um hobby cat aqui o Jorge Burns com o Murilo Peixoto nesse barco aqui aqui os campeões das duas primeiras provas os argentinos depois eu vou ler o nome deles aqui pra gente ver se alguém também identifica aqui as pessoas, né o vento nordeste soprava forte e agitava a maré o Espírito Santo o barco, né com a dupla Murilo Peixoto e Jorge Burns ganhou a dianteira sendo acompanhado de perto pelo argentino Charito com o barco Charito com Alberto Riomau e Gilberto Burns seguido pelo barco Barracuda com o Fiorino Petrochi Carlos Nogueira em terceiro lugar essa foi a largada, né os demais vinham distanciados o barco Charito em frente a Ilha do Boi numa bonita manobra passou a ocupar o primeiro posto passando para o segundo lugar o barco Espírito Santo e em terceiro o barco Mínimo com a dupla Hector Garcia e Oscar Esperatti bom, assim continuaram até a última volta quando o Barracuda novamente num bom bordo num bom bordo conseguiu passar à frente o barco Mínimo cruzaram então a linha seguinte colocando em primeiro lugar o argentino Charito em segundo lugar o Capixaba Espírito Santo o barco em terceiro lugar outro Capixaba Barracuda em quarto lugar o argentino Mínimo você vê que eram dois barcos correndo com a bandeira da Argentina em quinto lugar ficou o Capixaba Sereno com a dupla Roberto O Roberto Ruski e Murilo Borgado em sexto lugar o argentino Siroco com o Carlos Figari e Romário Passos e em sétimo lugar e último lugar o pernambucano Nina o barco Nina com a Bezerra de Melo e Carlos cadê o nome dele Carlos não está aqui não gente mas de qualquer jeito a gente vê aqui na fotografia nessa foto da esquerda que tem os barcos navegando em frente a ele do boi vemos um aspecto da montagem da boia colocada próximo a lancha da comissão de regatas em primeiro lugar o Espírito Santo com a dupla Murilo Peixoto e Jorge Burns em segundo Charito na foto né depois o Charito ganhou com a dupla Alberto Riomau e Gilberto Gilbert Burns e o barco como é o nome do barco Tibum é isso mesmo? Tibum isso aí com as vice campeãs brasileiras Rani Bibi Juetes e Helena Lima tinha prova feminina também tá gente o representante argentino Júlio Lagos quando fazia a entrega da taça Cidade de Vitória que se achava em poder dos iatistas argentinos vencedores que foram da regata anterior vencedores da regata anterior o vencedor Murilo Peixoto que a gente vê aí na fotografia a matéria é longa ela segue né falando sobre essa vitória dos barcos argentino e capixaba e aqui a segunda matéria o Espírito Santo conquistou o troféu os argentinos venceram a última prova mas foram desclassificados olha e a taça Cidade de Vitória de 1953 ficou conosco batismo do barco capixaba e também do barco Espírito Santo com fotografias de Moacir Silva texto de Adam Emil Jornal Folha do Povo de 11 de setembro de 1953 aí a matéria começa o barco Espírito Santo para se sagrar vencedor da quinta regata taça Cidade de Vitória precisava conseguir o primeiro lugar e torcer para que o argentino Charito o barco chegasse em último no caso na quarta posição como se vê dependia o nosso mais categorizado representado do fator pode-se dizer sorte para conseguir avançar e conseguir a vitória a dupla Murilo Peixoto e Jorge Banes teria que aliar os conhecimentos técnicos a sorte enquanto isso acontecia com Alberto Riomau e Gilberto Banes nosso representante a dupla corria normalmente como havia feito até aquela hora aí o Adam está descrevendo a prova passo a passo se bem que muitos acreditassem na vitória do barco Espírito Santo a maioria entretanto achava isso ser impossível porquanto se utilizava muito o Charito tinha várias conquistas a seu favor e já duas vitórias na prova taça Cidade de Vitória eram 14h30h vento fraco soprava quando foi iniciada a prova na linha de saída dado o sinal do barco para o barco Charito ele adiantou-se tendo dado um rápido bordo a fim de sair normalmente nessa manobra abarruou dois barcos o Nina e o Typhoon é Typhoon o nome do barco gente estava escrito errado na outra matéria é Typhoon ao voltar atrapalhou a orça do barco Sereno você vê ele saiu batendo nos barcos com esses incidentes o Charito que era argentino foi o último a largar ficando quase um minuto de atraso do barco Espírito Santo que comandava o pelotão aos poucos entretanto o Charito foi deixando para trás os barcos Sereno o Mínimo e o Barracuda o barco Espírito Santo dirigido pela inteligência de Murilo Peixoto distanciou-se bastante sendo perseguido a distância pelo Typhoon ao montarem a boia da enseada de Cambori o barco Espírito Santo mantinha a primeira colocação em segundo lugar o Typhoon e em terceiro lugar o Charito de qualquer jeito os argentinos venceram mas na segunda matéria a gente vê que eles foram desclassificados como parte integrante das comemorações da quinta regata internacional da cidade de Vitória da classe Snipe foi efetuado na manhã de domingo domingo dia domingo anterior ao dia 11 de setembro de 53 o batismo de dois novos barcos do Iate Clube do Espírito Santo para padrinhos foram escolhidos os senhores Jones dos Santos Neves que era o governador do Espírito Santo sua esposa solenidade está aqui o barco Jones aqui Donaldo aqui aí deixa eu ver o senhor Arnaldo Duarte Rabelo que era o prefeito da cidade além de outras autoridades civis e militares no primeiro flagrante vemos o momento em que a primeira dama do estado procedia o batismo do barco Espírito Santo da classe Snipe de propriedade de Murilo Peixoto o outro outra foto o momento em que o governador Jones dos Santos Neves batizava o Capixaba da classe Bolina de propriedade do Comodoro as Drubo Peixoto que era o Comodoro do Iate Clube na época aí na outra foto aqui ao lado olha lá foto lá dentro das dependências do Iate Clube olha que bacana com o nome de todo mundo que participou inclusive as meninas componentes das diversas delegações quando em companhia dos iatistas capixabas posavam para a reportagem do jornal Folha do Povo agachados nós vemos vamos lá Murilo Peixoto atual detentor da Taça Cidade de Vitória vamos lá Gilberto Burns Alberto Riomau Romário Passos Mr. Robert Burns presidente de honra da comissão de regatas os cinco que estão ali embaixo agachados e de pé estão José Rebouças Júlio Lagos Evelyn Burns Oscar Esperatti Hector Garcia Jorge Burns Helena Lima Rani Bibi Juetes Murilo M Horta Morgado Horta né A Bezerra de Melo Carlos Neves Comodoro Asdrubo Peixoto e o capitão da flotilha de snipes Nelson Albuquerque Silva a solenidade de entrega de prêmios foi a festa de confraternização Neato Clube do Espírito Santo entre capixabas argentinos pernambucanos e paulistas isso aí gente bacana né prova cidade de vitória em 1953 que a gente traz para vocês aqui no canal memória capixaba e aqui que é um vídeo que eu farei depois para falar sobre a famosa prova da volta da taputera também do jornal Folha do Povo do mesmo ano de 1953 que é uma outra história né a taputera é uma pedra famosa pedra antiga pedra né que tem esse nome indígena que eu vou trazer em outro vídeo aqui no canal em outra oportunidade aqui no memória capixaba então valeu pessoal muito obrigado tá essas são as matérias que a gente sempre traz aqui no canal para a gente ficar por dentro do que acontecia no Espírito Santo essas provas náuticas incríveis né com essas fotografias tem filmes também incríveis opa cadê aí ó olha a turma aí nos anos 60 já essa foto era dos anos 60 pelas roupas a gente vê pelos penteados né lá no nas dependências do Iate Clube do Espírito Santo quem sabe você reconhece alguém aí um pai um tio né um primo irmão um avô né e a gente sempre traz essas matérias porque a gente tem que prestar uma homenagem né a esses atletas todo mundo atletas eu tive vários colegas assim tenho até hoje né colegas que são iatistas né o Renatinho né o Alessandro e o Tubarão Ricardo Conde que são todos atletas do iatismo capixaba prancha vela e kitesurf e hobbycat e snipe e tudo gente que sempre viveu dentro d'água e a gente faz essa homenagem aqui no canal memória capixaba valeu gente obrigado até a próxima e chegamos ao final de mais um vídeo aqui do memória capixaba e se você curtiu o conteúdo por favor deixe seu like compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades até a próxima e muito obrigado por participar aqui do memória capixaba tchau